roupa nova olha depois que o Paulinho esse excelente artista um cantor que atravessou as gerações quem já não namorou noivou casou através do som desse grupo e o Paulinho aqui o vocalista fez falta e está fazendo falta fica na história vocalista do roupa nova agora o problema os problemas aqui continua e esses dias nós publicamos algo aliás esses dias não desde o falecimento dele nas redes sociais e principalmente a mulherada mulherada aí olha criticando muito a viúva do Paulinho e agora veja essa aqui viúva de Paulinho pede herança filhos foram à justiça no dia da cremação isso palavras dela entre aspas vou repetir viúva de Paulinho pede herança e ela diz que os filhos foram à justiça no dia da cremação do Paulinho no caso aí o seu ex-esposo ex-companheiro Elane Soares Bastos viúva de Paulinho vocalista do roupa nova está em uma disputa para receber parte da herança deixada pelo cantor ela comentou sobre o assunto em entrevista ao domingo espetacular da ecora as declarações foram rebatidas por pp santos filho do artista em contato com o portal uol através do Splash ela afirma que a disputa começou no mesmo dia em que o músico foi cremado Paulinho morreu em dezembro de 2020 aos 68 anos em decorrência de complicações da covide 19 bom a Elane diz o seguinte no dia em que o pai deles estava sendo cremado ele já está entrando na justiça com inventário e eu não sabia eles me deixaram por fora de tudo não fui eu que briguei com a herança obriguei por herança eu constituí uma advogada para que eu entrasse no inventário já que eu não estava no inventário essa declaração ela fez ao programa domingo espetacular no ar amanhã é amanhã dia 30 a viúva do cantor diz eles receberam ajuda financeira do roupa nova mas destaca que enfrenta dificuldades financeiras mesmo com auxílio eles me ajudam da maneira que eles podem mas não está sendo o suficiente para arcar com todas as minhas despesas explicou durante a entrevista bom só faltava ela querer querer agora também ser vocalista né brincadeiras à parte fazer parte do grupo para que eles possam ajudar estranho isso bom a viúva admitiu que gostaria de ter um filho do artista em setembro de 2021 tem os espermatozoides congelados porque em 2009 pensamos em ter um filho isso aqui só faz até matéria em algum lugar aí só eu tenho autorização de usá-los na hora que eu quiser mas como estou sofrendo um luto muito grande disse ela em entrevista a revista quem em contato com o portal splash pp santos um dos filhos do paulinho comentou sobre as declarações da elaine a reportagem também entrou em contato com a atriz e cantora ting mas não obteve retorno pp santos diz o seguinte dos filhos do paulinho nenhuma pessoa tem poderes para barrar ou remover qualquer nome de um inventário mesmo sendo herdeiro legítimo isso cabe à justiça portanto seria impossível termos feito tal coisa é tem muita ver né ele tá certo aqui olha a entrevista completa de elaine vai ao ar no domingo espetacular do próximo né neste dia 30 amanhã às 19h45 o programa é apresentado por carolina ferraz e eduardo ribeiro isso aqui vai dar pano para manga vai dar pano para manga incrível né você luta 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 fica famoso depois para o descanso eterno ainda tem as famílias brigando aí pelo flamigerado dinheiro que é claro que faz parte da vida pelo poder econômico quem está certo quem está errado eu deixo a opinião para vocês que estejam nos ouvindo em qualquer parte do brasil brasil e redes sociais estação imprensa é o seu canal youtube o shopping da notícia compartilhe inscreva-se estação imprensa aqui tem notícia atualizada diariamente muito obrigado pela sua audiência e aí e aí e aí e aí e aí